Rosana, Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana nas alturas E a nuvem que eu te amo Eu não tenho igual a ti Eu não me sou Eu não me amo Eu não te amo Eu não te amo Eu não te amo Rosana, Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana nas alturas Rosana, Rosana nas alturas 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 Rosana nas alturas